Uma dose de esperança para quem aguardava ansiosa por essa vacina. Estava muito ansiosa para ser vacinada, finalmente chegou, estou muito feliz. A Gil, que é professora universitária, profissão que ainda não está nos grupos prioritários. Mas ela tem 59 anos e pôde receber hoje a primeira dose do imunizante da AstraZeneca. Essa faixa etária da população geral começou a ser vacinada nesta quinta-feira aqui em Goiânia. A aplicação da primeira dose estava suspensa na capital desde o começo da semana. Mas com a chegada de novas vacinas, a campanha põe de ser retomada. Nós recebemos um total de 35.860 doses, em que a gente já conseguiu ampliar aquela proporção de 70-30. 70% então a gente já está fazendo para a população em ordem decrescente de idade, abrangendo agora 59 anos. E 30% a continuidade dos grupos prioritários. A expectativa é vacinar 16 mil pessoas desse grupo de 59 anos. Além deles, a prefeitura também ampliou a vacinação para os trabalhadores dos ensinos fundamental e médio. Todos precisam fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, que pode ser baixado de graça no seu celular. Durante o feriado prolongado, não tem atendimento nos pontos drive-thru, apenas para pedestres. Os locais de vacinação podem ser consultados no site da prefeitura, goiania.gov.br. Podem se vacinar nesta sexta e sábado, entre 8 da manhã e 5 da tarde, a população geral com 59 anos, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e idosos com a segunda dose atrasada. O grupo de idosos é o único que não precisa de agendamento. Inclusive, a Secretaria convoca 4 mil idosos que ainda não tomaram a segunda dose. Precisamos que as pessoas realizem a segunda dose para a gente ter eficácia da vacina e a imunidade conforme é desejado. E essa importância é demonstrada em lágrimas. A Neide Mar, que é diabética, tomou a primeira dose e foi um momento de muita emoção. Eu me emocionei porque eu tive a doença agora no início do ano. Minha família toda se contaminou. Eu perdi minha mãe, minha mãe faleceu dia 25 de fevereiro e logo em seguida, no dia 19 de março, a minha cunhada faleceu. Eu também tive um irmão que ficou muito grave, o outro um pouco e eu fiquei muito grave. Então, assim, é um presente saber que possivelmente eu não vou ter a doença de novo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.